Ô Petruquinha, você passou a noite fora, por que que você não veio dormir ali junto do Cândido? O Cândido sentiu saudade de sua? O que que foi que aconteceu? Ei Petruquinha, o que que aconteceu cara? Você não veio dormir ali nem com o Cândido, nem com a gente, o que que foi que aconteceu? Você é um gatinho, você ficou chateado né? Ficou chateado porque ontem sua mãe te dispensou, não quis te pegar, é isso Ficou bravo com ela, você não quer nem responder Você não quer responder por conta disso Você tá bravo ainda, você não vai querer dar entrevista Você não quer falar mais nada, é isso Tá se lambendo, não quer saber da gente, é isso mesmo? Tá muito bravo Você tá muito bravo com a gente Ah você quer carinho né? Ah você quer carinho? Agora você reagiu, você quer carinho né? Você reagiu que você quer carinho? Petruquinha, sem vergonha Tchau 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 Tchau